E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Hoje é mais um dia de boneco, vocês sabem, segunda-feira tem sido o dia do boneco neste canal. E já tá ali atrás, não tem nenhum mistério, vai tá na capa, vai tá no título. Hoje é dia de mostrar o meu boneco do Hulk. Não é o único boneco do Hulk que eu tenho, mas sem dúvida é o único boneco do Hulk realmente digno de ser mostrado, que tem aqui na minha coleção. Então, talvez um dia eu até mostre o outro, mas acredite, ninguém tá perdendo nada. Antes de mais nada, nesse vídeo eu quero mandar um abraço pro meu amigo Pedro Neto. O Pedro Neto é fanzão do Hulk, né? O cara tem vários bonecos, alguns bem legais. Tem uma coleção muito grande, muito bonita a coleção do Pedro Neto. Ele curte demais o Hulk, tem um canal bem legal, quem tiver interessado em conhecer, vai lá. O canal Pedro Neto Bass. Muito bom o canal dele. Então, um abraço pra você, Pedro Neto, e hoje em dia, dê o falar do seu herói predileto. Esse Hulk aqui é uma peça pela qual eu tenho muito carinho, né? Embora eu muito pouco mexa ela, eu muito pouco uso a peça, no sentido assim de que eu não sou aquele cara que fica fazendo posições com a peça, entendeu? Mudando de lugar, essas coisas. E ele também não é uma peça propícia pra isso, ele não é uma figura feita pra esse tipo de coisa. Ele tá até um pouco empunheirado aqui, ó, de tanto tempo que eu não mexo. Porque as articulações dele são limitadíssimas. Ó, tá vendo? Eu chamo ele de um Hulk gritador. Porque ele tem essa particularidade. Então você vai... Ó, você vai mudar as posições do Hulk. Mexer aqui nos braços. Ele vai fazer barulho. Dá pra mexer sem que ele faça o barulho, mas tem que tomar muito cuidado. Ele tem esse mecanismo aqui nas pernas. Ó, pra que ele faça o barulho. E tem aqui. A escultura é muito bem feita. É muito bonita. É um boneco grande. Dá pra perceber aqui, né? Comigo segurando que é um boneco grande. Aqui atrás o compartimento de pilhas. Né? Um grande compartimento. Eu nunca abri esse... Esse compartimento pra ver como estão essas pilhas. Eu tenho ele há bastante tempo. Ele ainda funciona. Né? Que é... É até curioso. É a qualidade do produto também. Embora eu esteja notando uma coisa aqui, ó. Não vai dar pra vocês verem. Vai ficar... Fica nítido apenas pra eu ver. Mas eu moro numa região litorânea. E vocês sabem que o ar salgado do litoral faz um trabalho incessante sobre metal, né? E um dos parafusos... Justamente o parafuso da tampinha aqui dentro. Isso já mostra bastante corrosão. Mas a figura é bonita. É bem feita. É bem esculpida. Como eu tava falando. Articulações limitadas. Move a cabeça. Movimento muito pequeno aqui, ó. Pra cima e pra baixo. Move os braços. Se você fizer... Esse movimento ele vai fazer. Move assim. Ele tem um movimento de pulso. Que eu acho curioso, assim. Meio sem sentido, até na minha opinião. Os pés têm algum nível de articulação. Mas bem pouco. Faz um movimentozinho. Ele tem o movimento da perna. Que move todo o torso. Mas esse movimento, é claro. Já ficou óbvio que a única razão deste movimento é pra ele fazer o que ele tá fazendo, né? Que é ficar soltando suas frases. Não tem outra função. Ele fala uma série até meio longuinha de frases, como vocês estão vendo. Embora, não que sejam muitas frases, mas ele até que tem um repertório grande pra esse tipo de boneco. É uma figura... Não cala a boca. É uma figura que eu acredito... Esta é uma figura que eu acredito, sim, ser muito mais pra um público infantil, cara. Do que propriamente pra colecionador. Porque, tudo bem, pode ser uma visão particular minha. Mas eu não me vejo muito, enquanto colecionador, como um cara que fica muito impressionado. Ou muito interessado com um boneco que fala. Né? Não acho assim que seja. Quando eu adquiri esse boneco, eu... Da maneira como eu o adquiri, eu confesso que eu nem sabia que ele tinha mecanismo de fala. Eu o adquiri pela escultura. Eu achei a escultura muito bonita. Eu achei o boneco muito bonito. E eu digo, eu quero. Quando eu o recebi, eu me dei conta que ele tem mecanismo de fala. Faço esses sons todos aí e tal. Foi uma espécie de bônus, vamos dizer assim. Foi. Foi tipo um bônus. Mas, né? Algo que eu passaria tranquilamente sem. Agora eu vou que não cala a boca enquanto eu falo. Mas é algo que eu passaria tranquilamente sem, tá? Eu não teria nenhuma necessidade de que ele tivesse isso. Aí aqui, ó. Pra quem tiver interesse, né? Dois mil e doze. Um outro pé. É uma figura da Hasbro. Muito bonita. Muito bem esculpida. Com uma aparência bem clássica do Hulk. Uma das aparências, aliás, que é o mais curto no Hulk. Mecanismo de fala. Bonito pra ter na coleção. Eu acho que pra mim é o que basta, é suficiente. Já me faz bastante feliz. E eu queria compartilhar com vocês mais essa pecinha da minha coleção que ainda não tinha aparecido por aqui. Se não me engano, eu mostrei o Hulk apenas num short vídeo, há um tempo atrás aí. Então agora ele volta pra esse vídeo mais detalhado. Eu gosto muito desse detalhe das veias, ó. Eu acho muito legal. Eu acho que houve uma boa preocupação. Ele tá precisando de uma limpeza, né? Talvez eu devesse ter feito essa limpeza antes de mostrar no vídeo. Mas já estamos mostrando. Tem todo esse nível de detalhamento. Eu acho interessante que ele me lembra muito um Hulk dos quadrinhos. Por alguma razão, não me perguntem por quê. Ele me lembra muito a arte do John Romita, né? Me lembra como se fosse uma escultura baseada na arte dele. Possivelmente não tem absolutamente nada a ver. É, possivelmente. Mas é o que me lembra. E é isso então, pessoal. Este é o meu Hulk. O melhor da coleção que eu tenho. E se você gostou, deixa like. 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 Obrigado.